Em meio ao Carlos Na decadência dos princípios que se dão Pela agudação Te cercando pela ilusão Preso nas mãos de quem te iludir Pela emoção Mais planetes Mais volumes Muitos impérios Muitos impérios Pela emoção Suas dobras e urgências Querem comprar o que é de graça Com essas promessas Escrevas Da sua própria nossa Começa dentro de mim Dentro de você A reforma de um novo coração Um novo ser Olhos abertos Pela ser que gera justiça Em meio a toda essa injustiça Em nome daquele que enche o sol Ser racional Poder pensar e reconhecer É Que a misericórdia É maior que qualquer frio Que a resistência somos nós Não nem fosse o nosso chamado Não vamos desistir aqui Pela justiça Pela justiça Pelo amor Em meio a toda esse horror Todos são bocados E galórias Suas próprias notícias Querem comprar o que é de graça Com essas promessas Escrevas Da sua própria nossa Com essas promessas Começa dentro de mim Dentro de você A reforma de um novo coração Um novo ser Olhos abertos Pela ser que gera justiça Em meio a toda essa injustiça Em nome daquele que enche o sol E ainda há esperança Do começo da grande reforma Que continuará Ardendo naqueles que tem terra E ainda há esperança O que é de graça O que é de graça Quem é de graça Eu não tenho